Fala galera, Diego começando mais um vídeo para o canal de Jetsy Class. Olha, o galera está fazendo um treino específico de costas. Eu vou gravar aqui um pouquinho do treino e vocês vão poder ver os maiores erros que a galera comete na hora de pegar a costa. Beleza? Eu vou gravar aqui, não vou editar nada, eu vou só gravar. Então olha aí, o Felipão treinando junto com o Igor. Repara aí na movimentação dos dois. Está dando muita distância, Felipe. Você já vai chamar de novo, já perdeu a costa. Está dando muito espaço, pô. Vai de novo. De novo, o quadril dele é longeão, já chamou na meia, volta. Preste atenção aí nos erros que a galera comete na hora de pegar as costas. Go! Felipe está concentrado muito em cima, Felipe. Olha o quadril solto lá. Já perdeu de novo, meia guarda, volta. Está muito concentrado na parte de cima dele. Tem que se concentrar mais na parte de baixo, lá no quadril. Se o quadril dele estiver solto, ele vai girar. Bora! Go! Repara aí os movimentos aí. Dá para vocês verem os detalhes aí. Olha, o Felipe está deixando de sentar muito, está vendo? O quadril do Igor está o tempo todo solto aqui. O quadrilzão do Igor aqui está todo o tempo solto. Não pode deixar o quadril solto na hora que você está atacando as costas. Bora, Felipe. Explica aí já para fazer. De novo, deixou o quadril solto. O cara vai botar na meia. Já foi a meia guarda aí. Volta. Continua, continua. É assim mesmo. É assim mesmo. Bora. Saiu de novo. Parece fácil pegar a costa, mas não é não. Go! Está longe do quadril. Isso! Aí, domina, domina agora. Bora, Nicolás. Vai para cima. Aê, volta. De novo, de novo. Um minuto, Felipe. Bora. De novo, Felipe. Olha o quadril dele aqui. Olha o quadril dele solto aí. Não pode deixar, mano. Tem que pesar no quadril dele. Tem que pesar no quadril dele, pô. Boa, Vivian. Aê, top. Bom, vamos aprender aqui, então. Vamos fazer uma pegada das costas legal aqui. Vem aqui. Olha lá, Felipe. Bom, é o seguinte, ó. O cara daqui, tá? Se tu se preocupar com isso aqui, ó. Deixar o quadril dele solto, ele vai sentar lá, ó. Senta lá, vai te botar na guarda, vai te capotar, que é o que ele fez com o clima. Perfeito? Então, o que tem que ser feito aqui, ó. Se tu está nessa situação, tu tem que, ó, descer. Aqui atrás é o peso. Por quê? Por quê? Se ele tentar de capotar, fazer um rolamento, rola, rola, rola. Segue ele, tá? Então, o princípio aqui é, chegou nessa situação, se tu vir pra cá, tu alivia o peso. Ele tá livre. Ele pode rolar, ele pode deitar, ele pode fazer o que ele quiser. Se tu gerar o peso pra trás, o quadril dele tá preso. Então, qualquer rolamento que ele fizer, qualquer giro que ele der, tu vai acompanhar. Gira pra qualquer lado, gira pro outro lado. Ó. Ó. Vai tentando botar o giro no chão. E tu vai acompanhando. Tá? Beleza. Sabendo disso, sabendo que tu pode controlar o quadril dele aqui, como é que tu vai fazer os ataques agora? Eu não vou deitar e chamar ele pra cá, ó. Porque aqui ele vai fugir. Então, eu tenho que quebrar o quadril dele. Então, se eu tô aqui e eu quero pegar as costas dele legais, o que que eu vou fazer, ó. Posso dominar o braço dele aqui, com essa mão segurar na lapela. Foi a posição de hoje. Boa aqui na cala, assim embaixo. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar uma queda no quadril dele, ó. Tenta subir agora aí. Ó. O quadril dele tá preso, ó. Aí, tu vai sentando. Cheguei na costa que você lança. Daqui, ó, automaticamente desata que você tiver, ó. Beleza? Aí, o cara vai começar a brigar. Briga lá, igual. Ele vai começar a brigar pra sair. Tu gruda aqui, você tiver a chineira, ó. Ó. Chuta ele pra fora. Continua o domínio, girou. Botou o giro. Aí, já vai soltando a mão na gola aqui, ó. Aí, o cara já vai se preocupar com a gola. Tu entra no segundo gancho. De novo. Então, ó. Se preocupar com o quadril. Se ele girar, tu vai só acompanhar. Ó. Bota lá, bota lá. Fazer pegar. Ó. Tô aqui. Não vou tocar nele. Vai, gira agora. Ó. Sem tocar. Esse é um treino bacana. Pra não perder posição. Trabalho o quadril. O quadril gira. Sem tocar nele. Ele vai mover o meu quadril. Eu só tenho que acompanhar ele. Entendeu? Aí, partindo disso, tu já sabe o que fazer. Então, tô aqui. Fiz a minha pegada. Vou trabar aqui, ó. Se o cara girar, gira ele. Ó. Tá preso. Entendeu? Então, vamos supor que agora eu quero pegar a costa dele. Vou dominar o braço. Vou puxar a pela pra mim. Vou trazer ele, ó. Entendeu? Sem tentar girar pra lá. Gira pra fora. Botando coisa no chão. Eu faço isso aqui, ó. Eu não posso ficar aqui e deixar ele botar as costas no chão. Vou com as costas no chão. Aí, vai girar e subir, ó. Então, se eu puxar ele pra cá e ele começar a botar as costas no chão. Vem pra cá, ó. Domina a outra lapela. Aí, agora eu sempre ele de novo. Giro ele pro lado. Faço pressão. Vou. E vou pras costas. Então, o segredo todo aqui é a forma com que tu domina ele quando ele tá de qualquer coisa. Não te preocupa em dominar o tronco dele agora. Agora é quadril. Quando tu conseguir quebrar a postura dele, aí vem o tronco. Entendeu? Que aí vem as posições de atalho, de estrangulamento e tal. Perfeito, então? Exato. Primeiro ponto, travar o quadril. Como que tu vai travar o quadril? Não, não. Isso aí, ó. Eu jogo o meu peso todo em cima do quadril dele e mantém o meu joelho colado no dele, ó. Tá suave aqui. Entendeu? Pra onde ele girar, eu acompanho ele. Eu tô com a minha pegada na lapela, posso fazer minha pegada no braço, eu vou lhe usar na lapela. Passa a outra na lapela também e pronto. Pra onde ele girar, se ele girar pra lá, eu só acompanho ele. Se ele girar pra cá, eu acompanho ele. Se eu quiser só pegar a costa, mato o braço dele aqui, ó. Pego na lapela mesmo, no meio da lapela. Num pezinho aqui, ó. Parco pra mim. Aí eu vou só brigar pra colocar o Hulk. A partir do momento que tu puxa ele pra ti, é aí que tá o problema. Vem aqui, Juliano. Mostra pra lá. Quando tu puxa ele pra ti, se tu for brigar só por botar o Hulk aqui, ó. Só por botar o ganchinho, toda vez o cara vai defender. Aí é aqui que tá o negócio. Então, volta lá pra plantar aí. Então, quando tu quebra a costa e traz ele pra ti, ó. Automaticamente, olha a mão aqui entrando. Se a T-Belt entra. Eu não vou ficar brigando pelo Hulk. Aí agora, ó. Eu já tenho um estrangulamento. Então, ele já tem duas coisas pra se preocupar. O gancho que vai entrar e o estrangulamento que tá aqui engatado. Então, quando eu começar a botar o gancho, ele vai defender, ó. Minha mão já vai lá na bola. Aí daqui eu só vou ajustar e terminar a posição. Entendeu? Então, o mais importante aqui é a forma com que tu vai incomodar ele a ponto de achar o espaço que tu precisa pra finalizar ou pegar as costas. Entendeu? Não é só se preocupar em pegar a costa. É se preocupar em como matar o quadril dele, como matar o corpo dele a ponto de tu conseguir botar o Hulk aí e finalizar. Entendeu? Pratica isso com ele aí. Esse treino sem precisar tocar nele quadril com quadril. Pra onde ele girar, tu acompanha. Beleza? Vai lá, treino com o Lee, valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.